Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por armazenar e vender imagens de abuso infantil. A investigação indica que o suspeito usava aplicativos de jogos e redes sociais para compartilhar arquivos e atendimentos. No aparelho foram encontradas centenas de imagens, algumas produzidas pelas próprias vítimas. As investigações indicam que o homem também vendia o material e participava de grupos de... O que você está fazendo aí? A hora que você nem ligou esse chuveiro, hein? Eu estou conhecendo com um amigo, mãe. Já vou. Tanto amigo é esse que você fala? Foi o que eu conheci aqui. Entra logo nesse banho. Vem me ajudar. Vem, por favor. Denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet cresceram 84% neste ano. A gente nunca acha que é na nossa casa. Saber dói, mas liberta. Proteja seus filhos, proteja todas as crianças. Informe-se sobre essa violência. A gente nunca acha que por trêsще. Eu não acho que por hora que você está usando. Para receberentos orificiairos. Ocupamento.